Bom, nós estamos aqui agora no Salão da Paróquia Sagrada Família, onde vamos estar conversando com a Irmã Beth, que fala pra gente aqui de um curso que está sendo aplicado a algumas pessoas que querem ser agentes voluntários, agentes de saúde da Pastoral da Criança. Irmã Beth, como está sendo aplicado esse curso? Como está sendo a participação das pessoas? Hoje aqui nós temos aqui várias pessoas, temos homens, mulheres participando desse curso maravilhoso. A Pastoral da Criança, ela tem como objetivo não deixar nenhuma criança, nenhuma gestante sem atendimento. Como no momento no município nós temos várias áreas descobertas por agentes comunitários de saúde, então a Pastoral da Criança fez um convite para essas comunidades para ver se alguém queria trabalhar como voluntário. Então nós tivemos uma resposta muito bonita, nove pessoas compareceram e estão hoje no primeiro dia de capacitação, onde vão aprender a missão, a metodologia, todas as atividades que são do líder da Pastoral da Criança. Eles não são no momento agentes comunitários de saúde, são líderes voluntários da Pastoral da Criança. Vão trabalhar com crianças de 0 a 6 anos e trabalhar com gestantes. Então elas vão fazer visita, vão cadastrar e vão fazendo toda, acompanhando toda a metodologia da Pastoral da Criança, e vão receber material para poder realmente trabalhar melhor. Quanto tempo dura esse curso? Olha, esse curso depende um pouco de quem vem fazer. Como elas são um grupo muito pequeno, nós podemos até reduzir um pouco, mas na verdade o curso é de 52 horas. Elas vão fazer atividades aqui em sala, elas vão fazer atividades em casa, que são contadas como carga horária, voltam para a sala, vão participar já de atividades de outros líderes, para fazer junto com elas e aprender, até o momento que a gente diz assim, agora vocês estão prontas. A gente manda a documentação para Curitiba e elas vão receber o certificado de líder da Pastoral da Criança. Muito bem, nós temos aqui, acompanhando as imagens, as pessoas que já estão aqui acompanhando o curso, aprendendo um pouco mais para estar aí ajudando a comunidade. Tem algumas pessoas que são das linhas, outras que são de alguns bairros aqui do nosso município, e as pessoas estão empenhadas a aprender para estar levando conhecimento e levando um pouco mais de conforto para as comunidades que necessitam um pouco mais de ajuda. Nós vamos falar com algumas pessoas aqui, que estão aqui ministrando esse curso, nós estamos conversando com eles, saber por que eles resolveram participar desse curso e por que querem ajudar a nossa comunidade. Bom, nós estamos aqui com a Edna, que também está fazendo o curso. Edna, qual a importância desse curso para você e por que você resolveu fazer esse curso hoje? Ah, eu acho que porque a gente está inteirado numa comunidade, né, e é importante ajudar as pessoas a trabalhar com as crianças, porque o trabalho da Pastoral da Criança mexe muito com as crianças, né, desde a mãe, uma grávida sendo bem acompanhada, faz parte de uma nova vida, né, de uma criança. Então, esse é o significado que eu quis participar desse curso da Pastoral da Criança, para ajudar mais crianças além do que já tem. Quando pintou o convite, as pessoas chamando, os voluntários, assim, você não pensou duas vezes? Você pensou antes, pô, é um serviço voluntário, não vou estar ganhando nada por isso, mas eu vou estar ajudando, fazendo o bem? Não, já tinha vontade, né, estava faltando só oportunidade, já tinha vontade. Aí, quando eu fiquei sabendo, eu não pensei duas vezes e vim fazer mesmo o curso, né, e muito legal, já está o começo do curso, né, muito bom. O que levou você a ter a vontade de fazer esse curso, ter essa atitude tão nobre de querer estar ajudando as pessoas? Ah, Jefferson, essa é uma oportunidade boa que apareceu, né, a irmã Beth fez o convite, eu aceitei. Então, assim, uma parte boa para ajudar as crianças de 0 a 6 anos, gestante. Eu gostei, estou gostando do curso. Eu vou atuar na Coab do bairro Castelo, o sonho, os moradores da Coab. Nós estamos agora aqui com a Janis, tão jovem, com atitude tão bonita. Por que você resolveu fazer esse curso e queria ajudar as pessoas, Janis? Olha, partiu bem da irmã Beth, né, que mora ali com elas, e estando ali, está mais próximo também, e ela me fez o convite para trabalhar com as crianças e eu aceitei. Qual a sua idade? 16 anos. 16 anos com atitude tão bonita. Você já sabe em que parte você vai estar atuando, ajudando depois que se formar nesse curso? Não, ainda não sei. Estou à disposição da irmã para me indicar um local para estar trabalhando. Mas se depender da irmã Beth, você já está trabalhando? Já, já sim. Bom, nós estamos aqui então com a irmã Beth, que nós estivemos conversando com algumas pessoas que estão fazendo esse curso. Esse curso tão maravilhoso, essa atitude tão nobre. Irmã Beth, a senhora já vem aqui há quanto tempo ajudando esse pessoal de Coneza com essas atitudes tão nobres? Eu estou na região aqui 24 anos. Trabalhei 10 anos mais na região do Guariba. E os anos que eu estou aqui, eu sempre me empenhei para que a pastoral da criança realmente fosse algo forte aqui no município. Tanto assim que a gente fez uma parceria com a Secretaria Municipal de Saúde e que foi fechada na Conferência Municipal de Saúde de que os agentes do Comitário de Saúde que tivessem vontade, não obrigatoriamente, vontade de também serem capacitados na pastoral da criança e com isso elas terem direito de receber todo o material, toda a ajuda da pastoral da criança, que é uma ajuda forte, forte principalmente no material educativo e na ajuda do lanche das crianças, do brinquedo para as crianças e também as balanças para o dia da celebração da vida. Então, eu nunca deixei de me empenhar, mesmo na época que eu era Secretaria de Saúde, que eu trabalhei na Atenção Básica na Prefeitura, eu sempre continuei. E estamos continuando essa atividade também com esse atual prefeito, com essa administração. Eles não impediram nenhum momento de a gente continuar essa parceria. Muito bem, irmã Beth, hoje aqui nós vemos que tem pessoas de várias idades, né, para fazer o curso aqui hoje. Temos uma jovem de 16 anos que já se preocupa com o bem-estar das crianças, já pensa no futuro. É, a gente, na verdade, na pastoral da criança, a gente busca essas pessoas, adolescentes, jovens, que já estão querendo fazer alguma atividade social, já querem se engajar em algum trabalho, porque essas vão ser as pessoas que futuramente vão fazer a mudança no nosso município, na sociedade, no mundo. Se a gente não começar nessa idade, depois não vai mais. Nós temos duas jovens, temos mais uma jovem de 17 anos, que também vai estar participando. Então, é nessa idade que o jovem precisa fazer uma opção. Opção também de voluntariado, não só de emprego e de receber um salário, só trabalhar pelo salário, mas trabalhar pela humanidade. As pessoas que estão em casa, de repente, despertam a curiosidade de querer conhecer o curso, ainda há a possibilidade? Tem com outras pessoas que estão fazendo esse curso? É, a gente pode até dar uma chance, assim, de eu dar separadamente para essas pessoas, num outro dia o que está sendo dado hoje, porque hoje é a base, hoje é o fundamento. Quem perde esse fundamento depois não consegue entrar. Nós temos uma área ainda totalmente descoberta aqui na cidade, que é a área do Garça, que era antigamente da agente do Comitário de Saúde de Juscelia. Convidamos, não apareceu ninguém, mas também a gente não conseguiu fazer um convite, assim, de família em família. Nós temos pessoas que vieram hoje aqui da cidade a convite de outros, que conheciam o trabalho, que sabiam, de repente, que essa pessoa poderia estar dando uma ajuda. Então, foi dessa forma. Na área rural, a gente tentou, pelos agentes do Comitário de Saúde, comunicar. Temos hoje todas as áreas que estavam descobertas com presença de alguém. Então, poderá vir, mas tem que vir conversar comigo e eu ver, então, como elas entraram na segunda etapa do treinamento. Muito bem. Olha, para você que está em casa, então, que, de repente, despertou aquela vontade de estar ajudando o próximo, de conhecer um pouco mais sobre esse curso de agente que está acontecendo aqui, você vai procurar a Irmã Bete, que é no Salão Paroquial, e ela vai estar vendo aí a possibilidade de você estar entrando em uma segunda etapa, para que você também possa estar ajudando humanamente, tá bom? Com as imagens de Wesley Matos, Jefferson Santos, Arociidade Agora. Transcrição e Legendas Pedro Negri